Salve Interwebs, eu sou o Lucas Braga e hoje estou aqui a caráter com a camisa do meu time de flag futebol pra falar aí como vocês já viram no título desse vídeo sobre um dos maiores eventos esportivos do ano que vai acontecer neste domingo agora que é o Super Bowl o Super Bowl que é a final do campeonato da NFL muita gente fala a final do Super Bowl, vamos corrigir isso rapidinho que o campeonato não se chama Super Bowl o que se chama Super Bowl é a final em si quando você fala que tem o campeonato brasileiro e a final do campeonato brasileiro faz sentido porque o campeonato se chama campeonato brasileiro no caso da NFL só a final que se chama Super Bowl então é o jogo Super Bowl ou a final da NFL fica acho que um pouco mais fácil de falar o Super Bowl é o confronto entre o campeão de cada uma das divisões da NFL a AFC e a NFC que são duas divisões separadas que jogam um ano inteiro no final cada uma tem o seu campeão e esses campeões se enfrentam no Super Bowl por que eu estou fazendo esse vídeo aqui falando sobre esse evento porque além de ser um dos maiores eventos aí do mundo esportivo eu estava lendo que basicamente de campeonatos assim tirando Copa do Mundo, tirando Olimpíadas o Super Bowl ele só perde mundialmente para a final da UEFA Champions League de resto é o maior e assim dentro dos Estados Unidos é o maior sem sombra de dúvidas a proporção que é o Super Bowl o evento Super Bowl os Estados Unidos param muitos países agora que estão começando a acompanhar mais o futebol americano assim como o Brasil o Brasil é o terceiro país que mais consome futebol americano perde apenas para os Estados Unidos e para o México e a grandeza que o Super Bowl é é uma parada que chega a ser bizarra porque grandes filmes a maioria dos filmes que vão ser lançados durante o ano de 2019 durante o resto do ano porque o Super Bowl é sempre no começo do ano em fevereiro os grandes filmes que vão ser lançados nesse ano ou no ano que vem a maioria passa os seus trailers principais no intervalo de Super Bowl tanto que tem muita gente aí os trailers de Vingadores da Vida eles sempre acabam passando no Super Bowl para você ter uma noção o ano passado no Super Bowl 52 um comercial de 30 segundos durante a programação do Super Bowl porque dentro do futebol americano da transmissão do futebol americano temos vários intervalos 30 segundos 5 milhões de dólares para você ter noção de quão grande é o quanto de público o Super Bowl proporciona digamos assim atrai outra parada muito da hora sem falar ainda do futebol americano em si sempre são os shows de intervalo uma coisa uma tradição começou com o Michael Jackson lá um tempão atrás e cada ano eles fazem uma puta produção gigantesca esse ano quem vai fazer é o Meryl Five não curti muito ano passado foi o Justin Timberlake que foi bem da hora e no outro ano foi a Lady Gaga que fez um puta shows mas agora falando em si do futebol americano do esporte nos últimos anos há alguns anos atrás lá nos anos 90 anos 80 não era tão assim não era geralmente o melhor jogo da temporada às vezes era aquele jogo meio morno de um jogo muito truncado né porque os dois times queriam ganhar muito que é o principal título só que nos últimos anos é um jogaço atrás do outro no Super Bowl 51 tivemos a maior virada da história onde o New England Patriots virou em cima dos Falcons o ano passado meu time querido do coração o Philadelphia Eagles ganhou do New England mano um puta jogaço assim o tempo todo o jogo é acirrado em cima assim esse ano novamente teremos o New England é time que muita gente aqui no Brasil fala que é do marido da Gisele tem muita gente que acompanha a NFL que fica meio puto porque mano o Tom Brady ele é uma lenda do esporte ainda está em atividade as marcas do cara são geniais assim o cara é muito foda é muito fora da curva assim você vê o cara jogando mesmo e por que eu estou fazendo este vídeo aqui eu acho que o canal aqui não engloba tanto a parte de esportes mas eu estou fazendo porque o Super Bowl é uma ótima porta de entrada para o esporte para o futebol americano eu mesmo comecei eu me apaixonei pelo futebol americano assisti algumas coisas outras assim mas depois que eu assisti o Super Bowl 51 acompanhei ao vivo New England Patriots e Atlanta Falcons eu falei caralho mano porque quando você chegar chegou ao terceiro quarto se eu não me engano os Falcons estavam ganhando de 28 a 3 e o New England foi buscar então assim mano eu vi como que funciona a mecânica como que é um jogo disputado como é um jogo cerebral e mano é literalmente apaixonante e desde então eu acompanho como vocês sabem eu tenho um podcast inclusive se você quer entender tudo o que você precisa saber sobre esse jogo que vai ser domingo agora primeiro link aqui da descrição é o podcast que a gente fez exclusivamente falando sobre esse Super Bowl o 53 então tudo que você precisa saber tá lá ouve lá já se inscreve lá no canal pra dar essa força pra gente e desde então eu tenho podcast comecei a jogar flag futebol porque eu não tenho dinheiro pra jogar o full patch outro vídeo eu faço explicando a diferença do flag do full patch e essas coisas em si então eu me apaixonei depois que eu vi também acompanhei ao vivo o Super Bowl 52 me apaixonei mais ainda escolhi o meu time então assim é uma ótima porta de entrada pra você se apaixonar por esse esporte esse esporte que é o esporte que mais cresce no Brasil então assim assista o Super Bowl é fácil de achar aí a ESPN transmite quem também gosta de ver os negócios pelos streaming da vida aí tem é fácil de achar e meu é um verdadeiro espetáculo tenta tirar um pouco da cabeça aí do que seus pais falavam que futebol americano é violência é porradaria porque não é assim é um jogo muito mais cerebral é um jogo muito mais estratégico do que simplesmente porrada tem porrada tem contato como qualquer outro esporte que de equipes que se encontram ali né todo esporte de contato tá propício a esse tipo de coisa então não fique com esse preconceitozinho bobo que futebol americano é porrada e mano assista o jogo vai ser um puta jogaço dos dois melhores times novamente tão chegando aí no Super Bowl como assim os dois melhores times às vezes tem um time que vai passando mais empurrando com a barriga tal dessa vez não os times tão jogando muito vai ser um puta jogaço é uma oportunidade de ver o próprio Tom Brady jogando ainda mais no Super Bowl o nono Super Bowl que o cara tá chegando podendo bater um recorde aí de seis vitórias né um único time que tem isso é o Pittsburgh Steelers então Tom Brady pode chegar levar o seu time o New England Patriots ao sexto título e ele seu único jogador a ter seis anéis né porque quando você quando o jogador ganha o Super Bowl cada jogador ganha um anel né isso é bem bacana tipo não tem medalha são anéis isso é muito louco então é isso galera eu espero que eu tenha conseguido passar o recado assistam o jogo ouçam o podcast pra você poder assistir o jogo saber tudo lá chegar falando no bar na faculdade ó mano New England vai jogar assim os Rams vão jogar assim e tal vai ser muito da hora assistam curtam o vídeo se inscreve no canal